Echou a sua glória, foi por amor, foi por amor E o seu sangue é amor e grande amor Aquela que a dolorosa se entregou Eu não mereço a sua glória, foi por amor Eu me rendo ao seu 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 amor E eu chamo de sábado E te zaiar Luz Galilê Jesus Jesus Galilê Jesus Jesus Galilê Jesus Jesus Galilê Jesus 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 Eu me quero do vosso amor Vamos, se grande! Eu me quero do vosso amor 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 No Galilê No Galilê No Galilê No Galilê No Galilê No Galilê Agora eu quero vir à igreja do Senhor Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Oh, 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 oh Tenho em voz o mesmo sentimento que ouve em Cristo Jesus Pois ele não se vestindo em forma de Deus Não julgou como usurvação ser igual a Deus Antes a si mesmo se esvaziou Assumindo a forma de cego Tornando-se a semelhança de homem E reconhecido em figura humana A si mesmo se humilhou Sendo obediente até a morte e morte de cruz Pelo que também Deus o exaltou Você não ouviu o Rio de Janeiro? Deus o exaltou Deus, Deus o exaltou Ele deu o nome que está acima de todo nome Para que o nome de Jesus se dobre em todo joelho Nos céus, na terra e debaixo da terra E toda língua confesse Toda língua confesse Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo é o Senhor Põe na glória de Deus Jesus Cristo, 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 Jesus Cristo Obrigada e vem Jesus, Jesus Obrigada e vem Jesus, Jesus Levanta as suas mãos aos céus Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo O amor de Deus Que as consolações Do Espírito Santo Seja sobre todo O povo de Deus espalhado na terra E o Rio de Janeiro Diga amém Amém Quando os paredes dizem aleluia Quando os paredes dizem aleluia Soldier Oh 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 Galilê Jesus Jesus Galilê Jesus Jesus Galilê Jesus Jesus Galilê Jesus 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 A Ele é glória A Ele é honra Pelos séculos dos séculos Amém Amém